Olá, acompanhem a nossa programação acessando o rádio etvnq.com.br. Hoje com o Manekineco, mais uma vez, que nos dá sorte. Obrigado, Manekineco. Meus amigos, conhecendo diversos locais e países, podemos conhecer a maravilhosa experiência humana com suas características próprias, sua cultura, seu cotidiano, e é uma coisa realmente fascinante. Por isso que a nossa Abelinha Hatt, repórter, do mundo inteiro, Brasil, diz que nos Estados Unidos e Japão, por exemplo, a prioridade, ao que nos parece, são a educação e o convívio familiar. Com os amigos e colegas de trabalho, os locais adequados são os clubes, associações, os restaurantes, bares, geralmente espaços mais restritos. Por isso que, no Brasil, ao contrário, parece que vivemos em festa, em comemorações permanentes e ocasiões para feriados também. E tudo isso acontece nas ruas, nas calçadas, nos bares, nos locais públicos. Todos se abraçam e se beijam com o calor bem brasileiro e é uma característica positiva e prazerosa. E nas residências modestas ou suntuosas, as pessoas são sempre bem-vindas, também é um espaço para amizade, para confraternização. A propósito, tivemos ontem uma recepção maravilhosa da figurinista Rosângela Chagas, uma profissional exemplar. De quem ganhamos aqui, até um mimo aqui, lembrando a Páscoa, né? Obrigado, Rosângela, obrigado, né? E a nossa Camê também diz que gosta da Páscoa e também gosta de bichinhos e adora festas também, viu? Boa semana e até a próxima!